Nós somos um Estado que ficou famoso por se debater em meio às suas dificuldades do presente. E essas dificuldades do presente acabam subtraindo a nossa capacidade de pensar o futuro. Por isso que nós temos que ter soluções para os problemas do presente, mas também com o olhar no futuro do nosso Estado. É por isso que fazemos reformas que ajudam o Estado a economizar e a gerar receitas no presente, mas que também buscam criar o melhor ambiente de negócios para o futuro do Estado. E nisso, a inovação, a ciência, a tecnologia tem tudo a ver com o que a gente pensa para o futuro do nosso Rio Grande. Afinal, ele não pode estar desconectado do que é o futuro do mundo, da humanidade, cada vez mais conectada a esses novos conceitos, da nova economia, nas novas formas de se produzir e de se trabalhar.